Olha só, uma loja de conveniência foi assaltada e o crime foi registrado pelo circuito de segurança do estabelecimento. Isso aconteceu na cidade de Ipatinga. Um homem de 27 anos foi preso e outro criminoso continua sendo procurado. Nossa equipe de reportagem acompanhou esse caso e o militar fala sobre os detalhes. As imagens mostram o momento em que os assaltantes entram na loja de conveniência localizada às margens da BR-381 em Ipatinga. Os criminosos fingem ser clientes e começam a observar o ambiente. O autor de camisa branca pega algumas bebidas e depois se dirige ao caixa. Repare que ele tira da cintura do comparsa um revólver e em seguida rende a funcionária. Após o assalto, eles fogem nesse veículo que estava do lado de fora do estabelecimento. Esses indivíduos evadiram em um veículo Ford Focus e através das câmeras de segurança e levantamentos de inteligência a gente conseguiu identificar a placa desse veículo. Após levar dinheiro da loja de conveniência, os assaltantes também levaram várias mercadorias. Após análise do circuito interno de segurança, a polícia localizou suspeitos no bairro Limoeiro, em Timóteo. Eles já têm passagens pela polícia pela prática de vários delitos. Foi constatado que esses autores e esse veículo seriam possivelmente de Timóteo, onde a Polícia Militar realizou uma operação e conseguiu localizar a residência onde um desses autores estaria omisiado. Esse autor, após resistir à prisão, foi preso e a gente continua em levantamento de informações no intuito de localizar o segundo autor desse fato. Esse autor que foi localizado e preso possuiu algumas passagens por crimes contra o patrimônio. Já o segundo autor, ele possui mandado de prisão em aberto, possui na ficha criminal dele alguns crimes contra o patrimônio e crimes contra a vida também. Até aí o trabalho da Polícia Militar em todas as regiões. Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Jequitinhonha.